fala meu povo e aí gente um bom dia boa tarde boa noite gente tudo bem com vocês gente estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal gente vamos aqui hoje está atualizando nossa criação de pintinho gente está colocando aí uma ração para eles estão todos aqui gente esse daqui é a ninhada menor como vocês sabem aí né a gente tem duas ninhadas aí de pintinhos quem acompanha o nosso canal todas as duas gente tem um mês de vida esses pintinhos a gente vai estar alimentando eles aqui do jeitinho que eles gostam aí gente olha vocês verem aí nossos pintinhos se alimentando gente olha aí galera temos sete pintinhos pescoço pelado estão aí com um mês de vidro esses pintinhos gente e daqui a pouco vou estar mostrando ali os outros a outra criação que a gente tem ali de pintinhos caipira temos aí sete pescoço pelado temos uns aí com perna nos pés como vocês estão vendo gente olha tem esse daqui com perna nos pés gente eu não sei que quantas fêmea ainda não estou um pouco rouco aí gente você me desculpa aí galera mas gente eu tô achando que essa daqui é fêmea essas duas de rabinha essa daqui pelo que eu conheço gente eu acho que só tem três fêmea aqui viu são 99 pintinhos aqui essa ninhada é 9 e eu tô achando que vai ter pouca pouca fêmea aqui gente eu tô sendo para ter mais fêmea do que macho mas parece que vai ter mais macho do que fêmea aí tá a nossa criação de pintinhos com um mês de vida alguns que já estão saindo para andar mas tem uns que estão comendo aí gente olha aí gente como tem tá evoluindo né nossa criação de pintinhos tá crescendo bem aqui ó dentro saiu esse daqui pena chata gente ó ele é filho do do frango pena chata saiu o pescoço pelado ali então temos esse daqui parece ser fêmea isso daqui parece que é macho mas são os pintinhos grandes graúdos viu gente todos todos são grandes graúdos mas aí pescoço pelado estão aqui nessa baia gente eles dormem aqui ó aí eles comem aqui já vão andar já temos esse daqui parece ser macho nossa criação aí de pintinhos caipira galera ó vou tá mostrando ali a outra ninhada queria reunir mais eles aqui está aí ó todos reunidos aí nossa criação de pintinhos caipira gente eu ainda vou fazer a limpeza aqui depois nessa baia eu tô deixando aqui porque esse aqui serve como cama essas palhas aqui de de cajueiro folha né serve como cama aí pra eles mas aí tá nossos pintinhos gente estão todos bem graças a deus para que tenha pelo menos umas quatro fêmeas aí ou cinco né parece alguma bota ovo azul aí o pai deles aí a maioria é é filho do frango de genética de ovo azul então vamos ali agora para a baia dos outros pintos lá colocar a ração para eles gente gente eu plantei uns pezinhos de bananeira aqui ó eles comeram tudo ó não ficou nada era dois pés não sei mais nem onde era que eu tinha plantado outro eles comeram até o tronco aí ó pensa uns pintinhos que gosta de comer verde vou plantar um milhozinho depois vou mostrar pra vocês aí eu plantando um milho e vou dar começar a dar milho verde pra eles no milho de renascendo vou tá dando pra eles aí ó pra vocês verem como eles gostam de comer coisa verde aí a nossa criação de pintinhos aí ó em 30 e poucos dias aí vamo agora lá pra outra baia lá alimentar os outros pintos isso aí gente vou tá aqui agora alimentando os outros aqui ó essa raçãozinha aqui pra eles gente aqui coloquei um limãozinho na água deles aí ó aí eu continuo abastecendo aqui mas a água aí fica descendo esse bebedouro aí tá cheio de água com limão mas eu sempre bota uma águazinha pra não ficar muito forte tá aí gente temos algum penachata aqui ó penachata muito forte parece ser frisado não sei direito ainda temos o pretão aí bonito aqui é outra ninhada galera tá nessa baia aqui ó com a galinha penachata colocar o cheirinho aqui pra eles vêm comer aí galera que turminha linda ó que turminha bonita aí gente nossa criação aí de pintinhos caipira ó só pintinhos de qualidade gente vou tentar mostrar aqui de perto aí pra vocês verem ó como está a evolução gente desses pintos aí ó olha aí ó temos essas pintinhas aqui parece ser fêmea esse preto aí é macho ó temos essas daqui ó que eu acho que é frisado aí ó essas duas pescoço pelado gente olha o jeito aí das penas delas ó essas duas pescoço pelado aí eu também estou suspeitando de ser fêmea né temos esse daqui é um do maior que se destaca aí não sei se ela é macho como eu falei um pena chata aí ó e essa daqui gente ó pescoço pelado a pena dela está tipo enrolando como se estivesse voltando né parece ser pena chata eles se espalham ligeiro mas são os pintinhos mansos vou tentar botar eles todos lá no canto lá pra gente filmar mais uma vez melhor aí pra vocês vamos macho vamos comer vamos eles querem estar andando gente mas já comeram hoje tem a ração aí também coloquei comida de panela meio dia aí pra eles temos esse daqui gente pescoço pelado ó com bastante pena nos pés aqui também tem um acho que tem uns 4 a 5 macho galera pelo que eu conheço aqui né mas aí está a nossa criação de pintinhos eu coloco a ração aí mesmo no chão porque eles não dormem aí e é sempre limpo aí e assim eles comem mais espalhado não tem briga né mas depois vou botar um coxa aqui olha gente esse daqui ó pescoço pelado aí com pena nos pés então aqui eu estou achando que tem bastante macho aí viu gente também ó olha ó esse daí tipo frisado esse daqui está muito arrupiado gente tem uns aí bastante arrupiado tem uns pintinhos lindos ó tem aquela lá ó gente é grande ó pena chata a filha dessa galinha gente ela é a cara dessa galinha quando essa galinha era mais nova olha ó tudo de papinho cheio comendo ração já coloquei verde a hoje para eles então é isso aí gente eles ficam se espalhando ligeiro negócio de pinto assim é é tá andando né olha ó essa pintinhazinha ficou bastante arrupiado elas viu mais outro branquinho aí então é isso aí gente o vídeo de hoje aqui é mais mostrando aí as linhadas de pinto aí pra vocês como é que está a evolução aí deles né e eu criei assim gente uma baia grande de 10 metros 10 metros por 6 6 de largura e 10 de comprimento e aqui são 12 pintinhos estão evoluindo estão crescendo bem graças a Deus né vou roubar aqui um verde pra eles aqui são doidos por essa planta aqui gente ó são doidos por esse verde ai gente que coisa linda são lindos não são não esses pintinhos esses daqui também tem um mês que maravilha gente a gente esse preto tá bonito viu esse frango preto aí ó pintinho preto aí vai ficar grande ele uns pintão graúdo caneludo ó bastante pena chata aí gente mas tem uma pena chata diferente como eu falei é tipo uma pena enrolando voltando como se fosse frisada tem essas duas aí pescoço pelado e tem esse ali vermelho também então é isso aí gente esse foi o vídeo aqui pra vocês eu vou tá encerrando o vídeo aqui vou tá alimentando as aves grandes ali mas depois eu gravo pra vocês em outro vídeo e depois no próximo vídeo gente eu vou fazer contando aí a as aves toda a minha criação caipia todos frango galo galinha soca pinto então no próximo vídeo eu vou fazer aí atualizando toda a criação contando olha aí gente esse pintinho vermelho aí ó acho que ele é arrepiado viu frisado porque a pena chata é diferente do frisado aí bebendo água com limão botei limão hoje na água da criação toda pra evitar né algum tipo de doença e depois da manhã eu vou voltar já com a casca do cajueiro na água então só pintinho de qualidade aqui gente pra vocês verem aí então é isso aí meus amigos pra vocês verem aí as qualidades aí dos nossos pintos ó só pintos de qualidade gente peço gente que vocês acompanham o meu canal aí continua acompanhando pra vocês verem o crescimento desses pintos a evolução deles aí quando eles tiver frango adulto aí como o nosso frango aí pra vocês verem como é que esses frangos vão tá daqui a três meses dois meses aqui pra lá esses pintinhos vão tá todos perfeitos gente mais evoluído e mais bonito né por isso que é importante vocês estarem acompanhando aí sempre a nossa criação nosso canal então é isso aí meu povo até o próximo vídeo se inscreva no canal deixa o like aí e compartilha os nossos vídeos se inscreva no canal galera e ativa o sininho das notificações um abraço e valeu galera fico todos com Deus amigas e ireus isso é isso mais amigas do